Quiz da Previdência, as orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização, Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E nós vamos continuar, né, respondendo as perguntas sobre o tema aí que nós falamos, muito polêmica, né, sobre reabilitação profissionais, né? É, reabilitação profissional que é um serviço do INSS. E nós falamos, né, nós temos aí, se você quiser acompanhar no canal aí do YouTube da doutora Fernanda Mascaro e também Solange Magon Oficial. E teve muitas perguntas, porque quantas pessoas estão se reabilitando aí, não conseguem trabalhar, mas tem que trabalhar, o INSS devolve ela para o mercado de trabalho, aí chega lá, ela não consegue, e aí? E muitas pessoas mandando perguntas para a doutora, e a doutora está respondendo, né? E você também, se tem alguma dúvida aí, algum tema aí, que nós já falamos aqui no programa Convívio, que você acompanhou pelo canal do YouTube da doutora ou do programa Convívio, pode mandar sua pergunta que nós vamos começar. Você pergunta, a doutora Fernanda Mascaro responde, não é verdade? Doutora, boa tarde, doutora, reabilitados, pode prestar concurso como PCD? Isso, PCD são pessoas com deficiência, as iniciais dessa terminologia. Pessoas com deficiência. Porque os reabilitados do INSS são aquelas que o INSS reconheceu que ficou com sequelas. E são, pela nova conceituação de pessoa com deficiência, vinda de uma convenção interamericana, agora, as pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos de longa permanência, que obstruem a sua participação em sociedade, de igual forma como as demais pessoas. Então, aqueles que ficaram com sequelas se enquadram no conceito de pessoa com deficiência. Então, se o INSS finaliza esse processo de reabilitação e entrega para o segurado esse certificado de reabilitado, concluindo um curso, concluindo um ensino superior, concluindo um curso técnico, ou uma elevação de escolaridade, ou treinamento em alguma função prática compatível com essa limitação, ele pode, sim, prestar concursos. Isso vai muito em consonância do assunto que nós falamos sobre a lei de cotas, lembra, Solange? Sim. Porque essas pessoas que ficaram reabilitadas pelo INSS podem participar dessa lei de cotas, válida para os empregos em concursos públicos, mas também nas empresas particulares. Elas podem ser contratadas por aquelas empresas com mais de 100 funcionários, que precisam cumprir aquele porcentual de pessoas reabilitadas ou com deficiência. Então, ter esse certificado do INSS também lhe dá essa prerrogativa de prestar concursos públicos naquelas vagas especiais para pessoas com deficiência. É algo bem interessante para quem já está com o certificado e reabilitada para conseguir no processo de admissão ou em concursos ou nessas empresas particulares essa vaga pela lei de cotas. Então, realmente, ela pode estar prestando, né? Pode estar prestando. Ela deve, né? Deve estar prestando, né? Usar dessa sua necessidade especial para a sua inclusão efetiva no mercado de trabalho. Que bom. Doutora, eu sou auxiliar de serviços gerais. Eu posso especificar em vigia porque eu fico na limpeza, mas eu não estou mais aguentando. Mas mandaram ele fazer limpeza, isso, na reabilitação? Você vê, né? Uma pessoa de serviços gerais, mandam também para limpeza. É uma atividade de esforço físico. A pessoa não está mais aguentando. Veja como não foi respeitada essa aptidão e os limites dessa doença. Ela deve, realmente, na entrevista com o assistente social, relatar essa dificuldade para essa nova... Que fizeram ela fazendo o serviço. Para essa nova função que destinaram a ela, que não está respeitando as suas limitações das suas doenças e da sua limitação funcional. Então, ela pode, e se acha que tem aptidão para ser vigia, expor isso para o serviço social e para o médico perito do NSS. Por quê? Deve encaminhar para o NSS documentos dos médicos dizendo dessa limitação funcional para os serviços de limpeza. Porque serviços de limpeza também é de esforço físico moderado a grave. Então, se ela não está mais aguentando, não adianta só se queixar. Busque aconselhamento do seu médico, leve tudo o que está acontecendo a ele, para que ele possa atestar as dificuldades e as complicações que pode estar advindo dessa encaminhamento de forma equivocada para uma função que não está respeitando suas limitações. Doutora, fui encaminhado para a reabilitação hoje, mas já havia começando, já estava começando um curso técnico por minha conta, cuja profissão é compatível com a minha condição física. Eles, porém, eles podem aceitar esse curso que estou fazendo na reabilitação? Obrigado por responder e parabéns pela iniciativa por esse tema no NSS. São muitas dúvidas e nada de esclarecimento por parte deles. É, eu acho importante esse final desse desabafo, desse segurado, né Solange? São muitas dúvidas e nada de esclarecimento. Já vem na minha cabeça aqui pensar, o NSS não podia entregar a esses segurados uma cartilha? O que é uma reabilitação? Quais são os direitos de uma pessoa em reabilitação? O esclarecimento também faz parte do serviço. As pessoas precisam ser esclarecidas do que está sendo colocado à sua disposição. Então, eles vão lá, o que a gente fala, pisando em ovos. Chega lá, deixa mais ainda. Porque não esclarece o que a pessoa está fazendo lá, por que está lá. Só vão fazendo perguntas e a pessoa não... Que dó, né? É uma situação muito difícil, né? Mas é o que acontece. Mas se você está se vendo neste cenário como esta pessoa, é o que eu sempre falo aqui. Procure ajuda de um advogado especialista em previdência. Porque nós estudamos para isso, para te dar as orientações, os encaminhamentos... Que você é necessário, né? Adotar, patrocinar as ações no interesse dos seus direitos. Doutora, mas que nem aqui. Ele disse assim que ele já está fazendo esse curso técnico. Então, o que ele tem que fazer é, na entrevista com a assistente social, pedir para que ponha ele na reabilitação do curso que ele está fazendo. É, assim. Nós falamos na entrevista já que o INSS deve oferecer tudo gratuitamente. Se ele já está fazendo por mera liberalidade esse curso, o que ele pode chegar para a assistente social? Levar essa comprovante de inscrição nesse curso, demonstrando que ele tem aptidão para aquela atividade e pedir para ela o reembolso do transporte, da inscrição e o pagamento dessas mensalidades pelo INSS. O INSS pode firmar um acordo de cooperação técnica com esse lugar que oferece e ele ser um bolsista. O INSS custear esse curso para ele, porque o auxílio-doença dele, o benefício dele, é para prover a subsistência dele e não para promover a reabilitação dele. Isso é de obrigação do INSS. Então, é muito importante ele levar esse comprovante de inscrição. O INSS pode aceitar, eu até acho que deve aceitar. Ele já está se oferecendo, tem que respeitar essa aptidão dele, quer dizer, vai ter muito mais êxito ela aceitar esse curso do que realmente ela tentar forçar para um curso que ele não tem interesse. Ele vai exercer uma profissão sem vontade. Sem vontade. Sem aquele amor. Aí não vai dar fruto nenhum. Não fruto nenhum. Então, ele deve levar isso e pedir para que o INSS custeie essa requalificação, porque a previsão da lei é que é dever do INSS custear tudo isso. Olha lá, uma notícia boa, pelo menos um monte aqui, mas vamos ver se vai custear, né? É isso que é complicado, né? É, mas se não custear, ele pode entrar na justiça pedindo esse custeio. Porque ele levou a conhecimento do INSS, que era dever do INSS fazer isso e não fez. Então, vai. Doutora, boa tarde. Fui encaminhado para a reabilitação profissional via perícia médica. Fui convocado agora para dar seguimento, pois a mesma estava parada devido à pandemia. O problema é que a assistente social me mandou fazer um curso e dar continuidade aos estudos. Mas eu tive que procurar tudo sozinho, sem contar que estou arcando o transporte e a alimentação. O que devo fazer? Mas, doutora... Então, veja, porque o INSS não oferece essa cartilha quais são os direitos dos segurados e quais são os deveres, né? Essa reabilitação profissional está sendo conduzida de forma errada. Invertendo. Então, mas e aí? Não tem que... Não é, doutora? Não tem que a assistente social está enviando ele, está custando tudo. Transporte e alimentação é obrigação. E aqui deixou ele na mão aí, ó. Então, transporte e alimentação... A assistente social mandou ele fazer um curso e dar continuidade aos meus estudos. Mas eu tive que procurar tudo sozinho, e aí? Solange, essa é a realidade de muitos que vão aos nossos escritórios relatando tudo isso. Gente do céu! Que simplesmente ela orienta lá, vai atrás. Ai, meu Deus do céu! Não é difícil? A lei prevê algo e o INSS não cumpre? Tem que exigir, entendeu? Se você vai e busca essa orientação com o especialista, você chega munido de informações para que a assistente social saiba que ela tem alguma obrigação para fazer com você. E não só falar, vai fazer um curso. Ô, doutora, me veja que pode ser que eu esteja falando coisa que não tem nada a ver, né? Porque em todas as entrevistas eu acabo aprendendo também, né? Não tem como, por exemplo, a gente tem o poder aí legislativo da nossa cidade que também está aí para servir a população. Não tem como os vereadores fazerem pergunta para o INSS para ver essas coisas ou não existe isso. Não sei, porque se existe uma lei e a lei não está sendo cumprida a risca, eu acho que também o INSS, nós precisamos ter uma resposta do INSS pelo poder legislativo. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão tendo que se virar sozinhas? Isso pode acontecer? Não pode acontecer? Pode, pode. Excelente posicionamento, Solange, porque temos que ressaltar que muitas cidades ou comarcas que abrangem algumas cidades ao seu entorno, tem agências do INSS. Toda essa reabilitação são feitas dentro dessas agências do INSS. A assistente social trabalha dentro dessa agência do INSS de uma cidade. Então, essa assistente social que é responsável por firmar esses acordos de cooperação técnica com as estruturas da cidade, do transporte, da oferta dessa alimentação, da oferta das inscrições para os cursos. Então, ela que tem que buscar essas parcerias com o que existe na sua cidade, na comarca ou na região. Então, cabe sim ao poder legislativo da cidade, pelos seus vereadores e secretários municipais, buscar essa fiscalização junto às agências do INSS, junto a essa equipe de multiprofissionais que integram a reabilitação profissional, para verificar se estão cumprindo com aquilo que está previsto em lei. Ah, eu vou atrás disso daí, né? Você sabe, né? É, assim, é interessante, é importante, porque às vezes, isso que ele está relatando aqui na pergunta, está acontecendo na cidade dele, mas também está acontecendo na nossa. A pessoa não sabe que ela tem direito de que tenha esse transporte custeado pelo INSS e está pagando todas as passagens do ônibus do transporte público por conta própria. E era para ele estar com uma carteirinha do INSS para passar livremente na catraca. Então, e se o poder legislativo faz essas perguntas pelo INSS e o INSS responde para o poder legislativo, que tem direito tudo, até para os advogados que entram, ficam tudo mais fácil. Você com uma resposta dessa. Eles divulgarem quais são os acordos de cooperação técnica que eles têm com a estrutura da cidade, da comarca, é muito importante para também que os advogados possam direcionar aos clientes, aos segurados. Olha, nós sabemos que o INSS da minha cidade tem acordo com o Senac, SESI, com a escola de educação de jovens e adultos. Por exemplo, na nossa cidade tem o CAIC, mas tem outras também. Então, é importante saber quais são os locais e estabelecimentos que o INSS tem acordo de cooperação para que isso possa ser desenrolado no processo de reabilitação das pessoas. Não, nós vamos ver isso sim. Essa daqui, boa tarde, doutora Maria Fernanda. E essa pergunta é longa, para a ascensão. São três perguntas. Três perguntas? Da mesma? De vários seguidores? Mas como é do mesmo assunto, então daí eu... Vamos fazer uma só? Vamos lá, a primeira. Uma dúvida, que até o momento eu não consegui uma resposta. Como fica se o INSS deparar com um cidadão com formação nível técnico e que faz curso superior durante o processo de reabilitação? Esse curso não poderia ser inserido como a própria reabilitação custeada pelo próprio segurado, já que o mesmo recebe o benefício? Existe essa possibilidade do órgão acatar a iniciativa do segurado? Então, veja, ele está pagando por algo que a obrigação do INSS pagar. Então, isso que eu estou vendo. Veja, Solange, como pode ele querer custear, ele recebe o benefício para prover sua subsistência e não para pagar aquilo que é obrigação do INSS? Então... Ele tem que saber reivindicar isso para o INSS. Mas, pela pergunta dele, você vê que o INSS não está aceitando aquele curso que ele está fazendo como um curso integrante da reabilitação profissional. Por que que não está aceitando? Porque o INSS não fez esse acordo de cooperação técnica com a entidade e instituição que ele está fazendo. Então, o INSS não consegue oferecer isso gratuitamente a ele. Mas ele pode exigir. Assistente social, faça esse acordo de cooperação com essa faculdade para que eu seja um bolsista dessa faculdade, porque eu estou em reabilitação. Então, é meu direito. Eu não tenho que desviar os recursos da minha subsistência para promover a minha reabilitação. Quem tem que promover é o INSS. Então, veja, ele tem que insistir e se isso não acontecer administrativamente, ele deve buscar o poder judiciário. O judiciário tem como ordenar que o INSS cumpra essa obrigação de ofertar isso gratuitamente a ele e não ele ficar desembolsando. Bom dia, doutora. Ela não se manifestou com relação ao curso. Não mostrou interesse algum. Procurei por conta própria. Desde janeiro que arco a mesma coisa, né? Com rodava despesas do meu bolso. O que faço, doutora? Não tenho mais condições de pagar. Posso procurar meus direitos judicialmente? Deve, né? É o que ao final dessa pergunta, da pergunta anterior, eu falei. Falei assim, se essa assistente social não mostra interesse algum. Meu Deus. Se você tem que ficar procurando tudo por conta própria, você vai nessas entrevistas e ela nada faz por você, reclame disso no poder judiciário, que o judiciário tem como ordenar que isso seja realmente cumprido. Vai sim. Tem que reclamar. Tem que reclamar na justiça. Fui encaminhado para a reabilitação profissional no INSS e está em análise para passar por consulta com assistente social. Eu faço três pós-graduações. Posso cadastrar essas pós-graduações na reabilitação profissional no INSS e ficar fazendo? Então, aqui ele está dizendo que ele vai passar por consulta com assistente social. Então, nessa entrevista, ele deve levar todas as fichas de matrículas desses cursos, dessas pós-graduações que ele está fazendo, porque isso é demonstração de ele vai poder redirecionar para o mercado de trabalho, respeitando as limitações que ele está. Então, ele deve levar todas essas fichas de matrículas e pedir para o assistente social fazer acordo de cooperação técnica com essas instituições para que o INSS custeie isso a ele. Não podemos cruzar os braços e aceitar, hein? Porque, Solange, antes dele entrar para a reabilitação profissional, nós não podemos deixar que eles se esqueçam que se eles estão em benefício é porque ao longo de um tempo anterior pagou muitos anos de contribuições previdenciárias. Essas contribuições previdenciárias são previstas para custear esses serviços no INSS. Então, é um direito porque você pagou por isso. Você pagou por isso. Doutora, estava afastada há cinco anos. Já passei por uma reabilitação e não deu certo. Agora, no pente fino, cortaram o meu benefício. Entrei na justiça e ganhei. Mas, no processo, o juiz relatou novamente a reabilitação profissional. E agora, como que funciona? E aí? Ela vai voltar para o processo de reabilitação, vai passar por nova entrevista. A assistente social vai puxar o processo anterior da reabilitação profissional que não deu certo. Porque ela não vai dar sequência indicando as mesmas atividades, os mesmos cursos, porque já demonstrou que não deu certo. Ela vai tentar novas atividades, novas profissões, novas requalificações, novos treinamentos. E se tudo isso não der certo, tem uma previsão na lei de benefícios de que o benefício dela deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ela deve provar tudo isso e tentar a conversão em aposentadoria, se nada der certo. Então, ela tem que procurar a justiça e ver tudo isso. Então, vocês estão vendo que são muitas, muitas as dúvidas, né, doutora? Então, semana que vem aí, aí nós vamos continuar com os nossos temas. Se você tiver dúvida, pode estar mandando. E para terminar, doutora, qual é o conselho que a doutora deixa? Procurar sempre a assessoria de um especialista que entenda sobre essa matéria de previdência, de reabilitação profissional, de benefícios por incapacidade, para fazer análise de todo o seu documento médico, de todo o seu histórico laborativo, suas aptidões e para que possa te assessorar na condução adequada e correta do processo de reabilitação no INSS. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Música